3 filmes de terror ou suspense lançados no dia 9 de outubro. Em 2015, teve Bata Antes de Entrar, longa do cineasta Eli Roth. Ainda em 2015, no Canadá e Estados Unidos, era lançado Terror nos Bastidores, dirigido por Todd Strauss-Truth. E em 2020, nos Estados Unidos, O Lobo de Snow Hollow, escrito e dirigido por Jim Cummings. Ainda em 2020, nos Estados Unidos, A CIDADE NO BRASIL